Olá bináticos, eu me chamo Ebay Joseph Ferreira hoje estou aqui com um boneco de luxo do diamante este boneco, assim como quatro braços, chama, diamante e barra de canhão acende algumas luzes e tem efeitos sonoros vou agora abrir a embalagem para podermos conhecer vou agora abrir a embalagem para podermos conhecer Música 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 O brinquedo, assim como outros da coleção vem com um básico manual de instruções mostrando que ao apertar no botão das suas costas ele vai acender a luz e aqui mostrando como trocar a bateria Música 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 Vamos agora dar uma olhada no visual do boneco Música 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 Bom, eu agora quero ver suas articulações Música 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 limite, só vira até uma certa parte, tá fazendo sons bem estranhos e eu nem to apertando o botão. É possível ver os fios dele passando por dentro do braço, pois seus braços, sua cabeça e seus espinhos nas costas são tão rústidos, o seu braço ele apenas sobe e desce e não faz a volta toda, provavelmente para poder não enrolar o fio. Sua cabeça é articulada, sua perna pode ir para frente e para trás e seu joelho é 360 graus, sua perna também em 360 graus. Você pode fazer qualquer movimento para trás. É este o botão que estou apertando para poder fazer todos esses instrumentos sonoros e essas luzes. Durante o vídeo você já viu vários efeitos diferentes. É... E... 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 E Aaaaaah! 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 Oh yeah! É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou deixe seu joinha Se você não gostou, espero poder agradar na próxima Pedirem o site Bendez Extranet E até o próximo vídeo Valeu por assistir E aí E aí